Um Minuto com Sérgio Machado Com o passar do tempo, todas as estruturas, sejam elas metálicas, de madeira ou até mesmo de alvinaria, sofrem um desgaste provocado por agentes biológicos, químicos e mecânicos, como sobrecargas, variações de temperatura, ação de fungos e ocorrência de chuvas. Quando estes problemas gerados por fatores naturais se somam ao mau uso por parte da população e ao abandono por parte do poder público, a estrutura atinge um estado de completa precariedade. É isso que tem acontecido com as quadras e ginásios poliesportivos de Kixeramubim. Tanto no interior quanto na cidade, é possível notar a grave situação em que se encontram estes equipamentos. Em distritos como Belém, Encantado, Paus Brancos e Uruquê, e nos bairros do Depósito, Duque de Caxias e José Aurélio Câmara, as quadras e ginásios sofrem com a sujeira e os mais diversos problemas estruturais. É lamentável que estes espaços públicos destinados à juventude estejam nessa situação tão precária. É importante que o município disponha de espaços para o lazer e para a socialização dos jovens que hoje, mais do que nunca, vulneráveis ao crime e ao uso de drogas ilícitas. Um minuto com Sérgio Machado. Sistema Maior de Comunicação. O orgulho de ser do Ceará.